Olá galera do nosso lindo canal Pesca e Arte e Tutoriais, tudo bem com vocês? A galera já sabe o que é. Galera, um box, mais um box aqui no nosso canal. Tô com a voz não tá muito boa porque uma alergia muito forte essa semana, sinusite, e aí eu perdi um pouco a voz, certo? Mas tá aí, mais um box, ó, ó pra vocês verem, ó, Nautifix, né? Quero agradecer meu amigo Mazinho, meu amigo Vilma Cardoso, Mazinho da Nautifix, cara, testado e aprovado, né? Sem essa parceria Pesca e Arte e Nautifix, né? Nada disso aconteceria. Primeiramente Deus, né? Que a gente tem que frisar, né? Essas duas caixas foi eu que comprei, essa aqui mais essa aqui, ó. E essa aqui foi um presente que ele mandou pra gente através desse um box, né? E eu vou tá mostrando pra vocês aqui, beleza, galera? Vamos primeiro por essa aqui, ó, esse fardo aqui, bem embalado. Acredito eu que ele deve ter mandado pra gente aí vários material Nautifix, né? Essa aqui, pelo que eu tô vendo aqui, é pano de rede. Ó, pra vocês verem, galera, ó, essa mercadoria aqui eu comprei, ó. Pano do lago, ó, com a marca aí, ó. Nautifix. Esse aqui é um pano. Galera, novidade, ó. Esses panos aqui é os panos virados, ou seja, é uns panos deitados, ó. Que pega muito peixe, viu, galera? Muito bom pra pegar peixe. Ó, pra vocês verem. Bem legal. Depois eu vou tá mostrando mais de perto pra vocês, né? Esse pano aqui veio por encomenda por meu amigo Zé Dianoff, que é da cidade de Caraíbas, Bahia. Top demais, viu? Pano virado. João, como que é o pano virado? Galera, quem aqui nunca teceu? Quem aqui nunca teceu? Quem faz tarrafa, né? Quem nunca teceu o pano virado, né? O pano virado é que você tece você tece primeiro a altura e depois tece o comprimento. As redes de pé, não. Você tece a altura já com o comprimento já feito. Beleza? Essas aqui, eu acredito que também seja a rede também, ó. Vou deixar essa caixa aqui por último, ó. Eu acredito também que seja a rede. Nós vamos estar abrindo aqui. É rede também. Aí, galera, vocês que comercializam a rede aí, você tem casa de pesca, né? Isso aqui, ó. Ótima rede aqui pra você ganhar uns trocados. É uma rede de excelente qualidade e um bom preço, né? Você que é atacadista, você que é varejista, né? Vai na descrição do vídeo aí, ó. O contato do meu amigo Vilmar Cartoze. Atendimento de segunda a sexta. Horário de 8 horas da manhã até 6 horas da tarde. É só chamar meu amigo Mazinho. Você que é varejista aí, você que tem casa de pesca, né? Quer comercializar esses panos de rede, ou seja, essas panais de rede, preço, ó, no capricho, né? Tá pra você ganhar uns trocados. Você que porventura também esteja desempregado, né? E você quer comercializar tanto na internet e na tua cidade, você vai no contato aí, ó. Meu amigo Mazinho, meu amigo Vilmar Cardoso, né? E aproveitar também e deixar um abraço aqui pra toda a equipe, toda a equipe Nautifix. Galera, Nautifix tem um site, tem um link aí também na descrição do vídeo, né? Que é o site deles de venda. E tem também as redes sociais. Tem Nautifix no Instagram. Os caras jogam tudo lá. É só você ir lá no Instagram. Também vou estar deixando o link deles aí na descrição desse vídeo, né? Lá vocês vão estar conhecendo todos os conteúdos. Tudo que eles vendem vai estar lá, certo? Às vezes a galera pergunta, João, a Nautifix só comercializa só material de pesca? Galera, a Nautifix é uma empresa imensa. Lá vende de tudo. De tudo que você pensar e mais um pouco. Vai na descrição do vídeo, tem um site deles e tem também o link também do Instagram da Nautifix. Beleza? Ó pra vocês verem. Só rede, ó. Top demais! Agora vamos, galera, pra melhor parte. Eu não sei o que tem aqui dentro. Essas duas caixas aqui eu já sabia porque foi produto que eu comprei. Vou estar mudando a câmera aqui de lugar. Aí, galera, vamos lá agora pra melhor parte, né? A parte que eu estava mais ansioso, né? um box Nautifix. Ó, galera! Ó o que é novidade aqui. Aqui tem umas coisas muito top, galera. Primeiro, ó. Galera, eles mesmos fabricam, ó. Corda de polipropileno. Essa aqui é de 2mm, ó. Certo? Cordão de 2mm. Vou estar abrindo aqui pra mim mostrar a qualidade pra vocês. Certo? Ó, pra vocês verem aqui, ó. Aqui é top demais, galera, ó. E eles vendem todas as espessuras. Certo, ó. De excelente qualidade. Né? Pra colocar em tarrafa. Top demais! É só você chamar aí meu amigo Vilmar Cardoso. Mazinho, ó. O peso 1kg e 32g. Beleza? Vamos pra próxima? Olha, galera. Cara, que luxo, que luxo. É, Mazinho. Vocês arrasaram, né? Cara, isso aqui é top demais, ó. Aí, Mazinho. Obrigado, viu, Guerreiro? Obrigadão mesmo, viu? Olha, galera, ó. Lá vende agulhas também, ó. Agulhas pra quem quer fazer tarrafo de piaba. Agulha número 3, ó. Pra você tecer algumas malhas maiores. Entra aí a rede de malhas maiores. Ou seja, malha 14, malha 15, malha 16, 17, ó. Top demais! E agulha número 2, ó. Essa aqui é a que eu mais uso, ó. Essa é top das galáxias, viu? E você quer tecer malhão, né? Essa agulha aqui também serve, galera. Pra tá tecendo aí rede do caçador. Muito boa! Essa aqui é a número... Agulha número 4. Grilon. Top demais! Vou pra próxima mercadoria. Galera, olha pra isso aqui, ó. Arati, 100 gramas. Essa aqui é a Best Cast, né? Que é uma linha de alta resistência. Resistência. Baixa memória. Uma linha top aqui, pra você pescar de molinete, ó. Muito top mesmo. Essa aqui é o fio 0,40. Ela é uma 0,40. Resiste a ter 11 quilos. E também... 24,3 libras. Lia top aqui, ó. Pra você fazer tarrafa, ó. Essa aqui é como se fosse uma... Um azul cinza. Muito bom! Top demais! Né? Outra aqui, ó. Essa aqui... Eu vou te falar. Essa aqui eu assino embaixo, ó. Que é a Top Force. Da Dourado. Alta resistência. Ó, pra vocês verem. Né? Da galera mais a fé, ó. Muito top! Aqui, galera, ó. Aqui também, aqui eu recomendo, ó. Pra vocês verem. Uma linha de qualidade, né? De baixo custo. Uma linha que eu já testei. E aproveito, né? Linha do lago. Top demais! Aqui uma 0,40. Diz... É... Uma 0,40. 15 libras, ponto 6. 7 quilos de resistência. Quer comprar uma linha de baixo custo, de qualidade? Aqui, linha do lago. Olha aí, galera. Mais pano do lago aqui, ó. Ó, pra vocês verem. Qualidade da Outfix. Pano do lago. Essa aqui é uma rede 0,20. Na malha 65, né? Que é uma malha 13. Top das galáxias. Essa aqui, galera. É uma 0... Ei, masinha. Parece que o cara já tava sabendo. Eu já ia comprar essa rede aqui, ó. Uma malha 40, né? Que é uma malha 8, 0,30. Obrigado, amigo, ó. Que top, ó. Que beleza. Produto Nautfix, viu? Linha do lago. Aqui, galera. Outra coisa também que eu já tava esquecendo de falar, ó. Não sei se tá conseguindo ver na câmera. Deixa eu mostrar pra vocês. Né? Que é novidade. Novidade. Ó. Tá vendo aí, ó? UV proteção. Ou seja, proteção de raios solares, né? Ultravioleta. O que é outra coisa também, galera? Que eu quero mostrar pra vocês aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Imita muito... Quem conhece aí o pano Leão do Mar? É bem parecido com o Leão do Mar. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Linha. São pano de qualidade, viu, galera? Excelente qualidade, ó. Aqui, ó. Isso aqui que eu ia mostrar pra vocês, ó. A abinha, ela é preta, ó. É preto, cinza. É da mesma cor da Leão do Mar. Certo? Então tem... Excelente qualidade. São poucos panos hoje que você vê no mercado aí que tem proteção UV. E o pano Nautfix, né? A linha também, viu, galera? Também tem proteção. Certo? Porque... Você conhece Grilon, as linhas do Maza Ferro, tem. Proteção UV. Beleza? Essa aqui, galera. Haha! Outra coisa top aqui também. Essa aqui, meu amigo Marzinho. Viu o Mar Cardoso. Caprichou. Olha aí, galera. Que beleza! É, Marzinho. Dessa vez você me surpreendeu, viu, guerreiro? Lanterna noturna pra pescador. Isso aqui é top demais. Olha o carregador, ó. O carregadorzinho, ó. Olha aí, ó. Você quer comprar uma lanternazinha como essa? Tá na descrição do vídeo aí. Meu amigo viu o Mar Cardoso. Dois watts de potência. Que luxo, galera. Olha que beleza. Esse aqui é o suporte pra você colocar na cabeça, ó. Obrigado, Marzinho. Um forte abraço, guerreiro. Obrigado a toda a empresa, Nautifix. Cara testado e aprovado aí. Deixa eu colocar aqui na... Vamos pra próxima. Olha, galera. Aqui é top. Você que é fabricante de barcos aí, ó. Canoa. Ó, pra você ver. Adesivo e epóxi. Né? São duas substâncias, né? Que você mistura uma com a outra. Vou tá testando a minha canoa. Isso é top demais, viu, galera? Quando eu for reformar a minha canoa, provavelmente eu vou tá usando essa cola aqui, ó. É uma cola de 180 gramas, mas com certeza ele deve comercializar lá pra... Recipientes maiores. Beleza? Epoxi Nautifix. É uma grande empresa que trabalha com produtos náuticos. Você que fabrica canoa, quer fazer um teste, vai na descrição do vídeo aí. É meu amigo Bilmar Cardoso. E toda a equipe Nautifix vai tá lá pronta pra te atender. Vamos pra próxima. Galera, isso aqui também é muito top, ó. Esse aqui eu recomendo também, ó. São os pregos galvanizados na tempra. Ó, pra vocês verem. Galera, esses pregos aqui eles não enferrujam, certo? São pregos próprios pra você fabricar canoa e barcos, né? É, principalmente as canoas que o pessoal usa no mar. São água salgada, são os pregos feitos na tempra. Galvanizados. No fogo, ó. Ó, pra vocês verem. Top das galáxias. Pacotinho. Produto Nautifix também. Aí, galera, como vocês podem ver, muitas... Quero agradecer mais uma vez, né, meu amigo Vilmar Cardoso, né? Meu amigo Marzinho. Que nos... Junto com a Nautifix. Uma empresa aí abençoada. Ó. Que beleza, ó. Tem as... Tem fraco. E tem mais forte, ó. E vai ser muito útil, viu, guerreiro? A gente vai pescando, ó. Agora a gente não se preocupa mais com... Ter de voltar cedo, né? Da pescaria. Muito top, viu, galera? Produtos Nautifix, ó. Essa cola adesiva epóxi, né? Acredito eu também que dá pra usar também ela em outras atividades, né? Não só atividade pesqueira, né? Muito top. Então tá aí, galera. Mais um vídeo, mais um box aqui no canal, né? Mais uma vez. Agradecer também a... Mais uma vez a... A equipe Nautifix, né? Mais uma vez. Quer conhecer... Essa empresa? Vai no Instagram. Digita Nautifix. Também eu vou estar colocando aí na descrição do vídeo aí. O link pra você ir diretamente pra página deles lá no Instagram. Beleza? Galera, esse é o vídeo de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado. Gostou? Deixa o like. Se inscreva, né? Chegou no contato aí do meu amigo Vimar Cardoso? Avisa. Vim diretamente do canal Pesca e Arte. Beleza? Valeu, galera. Até a próxima. Seu nosso Deus vai mentir. Fui! 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 Obrigado.